Vamos conversar com o Sr. Demervaldo Batista da Silva, que é poliglota, fala vários idiomas e está fazendo uma lei para mudar o clima do Brasil. Boa noite. Boa noite. A gente já fez vários projetos de lei, tais como o Brasil com irrigação, ou seja, o Brasil molhado, para quem não entende. Hoje, o Paraná, nós temos uma cidade aí, que é a capital do arroz molhado, no Paraná, aqui no estado do Paraná. E temos o aquecimento global, é de lá de Roraima, ou seja, lá do Nordeste, quando eles ligam as aparelhagens, as torneias lá para aquecer o planeta daqui. Chove aqui normalmente, Truveja e Lampia, com a nova lei Brasil com irrigação. Foi mandado encabeçado por mim e mandado pelos deputados e senadores e as autoridades competentes, passado pelo fórum ambiental e pelos juízes e promotores. E a gente viaja muito, né? Eu tenho ido a Rio de Janeiro, Niterói, ao vivo, igual estou aqui na televisão agora, vocês estão vendo. A gente é humilde, a gente é filho de fazendeiro, criador de boi, cacau e café. Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 5, 8 anos na escola, eu já li e escrevia. Fui surpreendente, professor de português, com idade de 12 anos. Com idade de 16 anos, já era professor de ciência. Estou aqui para, junto com vocês, parceria com o povo no social, ajudar na medida do possível. A gente não vai prometer nada antes de chegar lá. E a verdade é que você fala vários idiomas. A gente tem a especialidade da gente, né? Que é ciência de sericicultura, na Secretaria da Fazenda. Só que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, a língua japonesada. Primeira, segunda, terceira geração. Na área de contabilidade, por exemplo. Agora já são quase 20 horas, 20 horas e uns 15 minutos. Aí eles vão falar camboiá, que é boa noite, no caso. Por exemplo, nós aqui nós estamos... O idioma que mais eu acho que o idioma é o idioma que mais eu acho que o idioma é o idioma. Agora fala um pouquinho de castelhano também. Agora fala um pouquinho de castelhano também.